Tem toda essa janela e daqui dá pra ver lá a praia, tá vendo? Olha, como o sol tá batendo muito, não dá pra ver muito, mas a imagem é boa, Lucas. Eu estou aqui sentada de boa, nós estamos com três camas, na verdade, duas, né? Aqui tem uma cama bem grande e essa aqui que eu estou do Lucas. Olha o teco. O bom de estar aqui, que eu estou no último andar e dá pra ver tudo lá embaixo. Você pode andar com toda essa vista maravilhosa, sem toalha, sem nada, gente. E tem uma vista muito linda, linda mesmo. Eu estou muito encantada com o Okinawa, é muito lindo. Parece muito com o Brasil. As pessoas é diferente, assim, o jeito delas, o jeito dos japas se vestirem aqui também é bem diferente. E tem muito americano, tem bastante turista da China, da Coreia. Estou gostando muito desse lugar mesmo, eu quero voltar aqui outras vezes. Gente, aqui tem muita coisa pra fazer. Três dias pra mim foram, vai ser pouco e é pouco pra conhecer tanto lugar que tem aqui. Esse aqui é aqui debaixo do nosso hotel, onde você pode tomar banho. Aí tem esse lado aqui que é pra gente. Os clientes. Olha que lindo que é aqui, gente. Meninas e meninos, ó, tem jet, tem banana. Hoje esquentou bem aqui, sabe? Ontem, como a gente resolveu fazer o passeio de barco pra fazer mergulho, então a gente nem aproveitou muito. Mas aqui é maravilhoso. Eu gostei de ficar aqui nesse hotel. Ele é bom, mas é muito caro. Gostei de ficar aqui no hotel. Esse hotel que a gente ficou tem essa praia, mas tem uns que não tem praia. Esse aqui é um lugar pros clientes, né? E é muito bom. Gostei muito de vir aqui. Tô com dó porque eu vou me embora. Eu queria ficar mais. Muito lindo. E aí, gente, hoje é o último dia aqui em Okinawa. Estamos aqui tomando café. Fala, Lucas. Fala, Lucas. Fala, Lucas. Tem mais pra lá, ó. Tá vendo? Vamos, Lucas. Tudo a pé de abacaxi isso aqui. Olha, tudo pé de abacaxi deve ficar bonito, né, amor? Esse pé de abacaxi aqui. Cuidado, tá? Cuidado, tá? Cuidado, tá? Vambora? Aqui é o Capê Maeda. Aqui é a praia do Capê Maeda, onde as pessoas vêm fazer mergulho. Isso aqui é tudo pé de abacaxi. Deve ficar muito bonito quando tem abacaxi, né? Imagina o cheiro de abacaxi que deve ficar aqui. Dizem que a água vem até aqui em cima. Eles até isolam a praia. Eles até isolam a praia. Nossa, aqui não tá sendo caçado. Cagão bateu. Não aguento mais. Descer foi bom, né? É, eu não gosto de me der caçado. Gente, olha... Voce, o João. Deveuit? Tchau, Ké? Até aqui. Aqui conheceu o farol, mas o bendito do farol tá em reforma, gente. Só tem a pontinha dele, a amostra. Olha lá. Vamos tomar um sorvete aqui agora, porque tá muito calor. E daqui nós vamos tentar ver se vai lá no passeio do búfalo pra já ir pro aeroporto e embora pra casa. Bom, não sei se pode pisar aqui. Vê se tem placa de drone. Aqui é cheio de pedra no chão, ó. Olha aqui, gente. Que lugar lindo. É quente aqui, viu? Mas como venta muito pela altura, como tá ventando muito pela altura, se torna um lugar gostoso. Tem que tomar cuidado pra não cair no meio das pedras. Provavelmente que foi mar, porque as pedras são todas furadas. Aí a gente vai escalando as pedras. Tanto aqui, como lá no Capê Maeda, não pode usar drone pro se ator. Sorvete de que? Sorvete de feijão, não gosto. Vê se tem outras placas aqui. Tem lá, amor, ó. Desenho. Vamos ver aqui o sorvete que tem. Peguei o sorvete ali agora, já tá derretendo. Aqui o negócio que eu falei que parecia um abacaxi. Ó, não sei o que que é, não. Olha só. Não, muito bom. Muito bom. Eu peguei de manga. E aí, boom, it's the hills. Chegamos aqui no passeios de bufanas. O que nós vamos fazer é tipo um resort, sabe? Um lugar muito bonito. Gostei bastante aqui no fã. Olha as orquídeas. Lindas. Olha que vaso lindo. Olha o carro que a gente alugou. Onde tá o motor elétrico aqui, irmão? Não é o motor aqui? Hybrid. Isso é o gasolina. E tem outro motor? Tem. Olha o tamanzinho. Motor do que? O elétrico. Aquilo ali? É. Eu fiquei pra baixo. Tem que ter dois motores? É. O elétrico. E por isso que ele é mais caro. Esse aqui é o carro que a gente alugou. É um Vesel. No Brasil, eu não sei como chama, mas é da Honda. No Brasil é Vesel? Três dias, nove, dez mil e novecentos. A gente não vai fazer o passeio do búfalo, porque vai demorar e paga caro pra entrar e depois tem que pagar pra passear no búfalo. Então não compensa. Gente, o avião que nós vamos é aquele ali, ó. Tchau. 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 Tchau.